Fala galera, estamos de volta aqui já no Round Pistol C9 contra a Enviance E começaram bem o Fricadouche pegando o Smith Conseguiu eliminação para a equipe deles Só que acaba trazendo de volta o NBK Agora pescando o jogador do C9 Agora fica 3 contra 2 do nada Round bastante confuso Enquanto o Keuxima vai entrando no bonsai E não consegue fazer muita coisa Sozinho o Chocs agora contra 3 jogadores Tentando salvar e não Conseguirá C9 contra a Enviance Confronta aqui pelo campeonato CLC presidencial É a primeira partida As quartas de final e o C9 saiu na frente Venceu o primeiro mapa das T2 E vai jogando agora no segundo Para tentar classificar já para a semifinal Enfrentar o CLG Eu sou o Bid Nos comentários no que teremos o SAB Falei, Savão Falei, galera É, já começou forte o Claudinária Acelerou para o MomSite A Garantiu Acelera Quanto o Smith vai segurando aqui A passagem do BomSite VH no pé dele Já tinha sido encontrado Tomou uns tirinhos varados também Quanto o C9 prepara para entrar por esse bomba Ele se esconde no fundo Do 3D Ah, jogadores do C9 estão pensando duas vezes Estão indo embora Já saíram com medo Os jogadores do Envi Estarem fazendo armadilha E era exatamente o que eles estavam fazendo por ali Bom Olha o MDK Desertigo em suas mãos Sentindo pescar O jogador do Nothing Está se movimentando ali para o baixo Enquanto o C9 acelera o passo Para esse MomSite A Tem jogadores Por exemplo, tomar o Tades O Shox vai conseguir Tirar a camisa do primeiro Leva o segundo Também E tem mais um Ele escondido O hype não foi encontrado ainda E acerta o HS E da mesma forma Que começou aquela Dust 2 O Enviance perde o Round Piston Mas vence o Anti-Eco Exatamente a mesma história Claudinai até mandou bem Chamou atenção para o MomSite B Arrastou a galera do Enviance para esse lado Mas O francês que não é besta Já rotacionou Ainda conseguiu surpreender O MomSite A Olha o escadulo de Scout nas mãos Tentando pescar Os Miffs por ali E o C9 vai tentando forçar esse Round Que o Shox não conseguiu levar Para o primeiro jogador Vai preparar uma Flash Para dar a cara E pescar mais Vai fazer um pouco cedo demais Os deus estão longe para ele Não vai poder aproveitar Essa Flash muito bem Galera, esse aqui é o segundo dia Do EC-DC presencial Hoje rolam as duas partidas Quartas de final O primeiro confronto É Enviance e C9 Lembrando que é Playoff Então Perdeu está fora E o segundo confronto Vai ser a Cage Contra a Fnatic As duas São Serão definidas em três mapas Menor de três mapas Lembrando que o C9 Saiu na frente do primeiro Olha que pau do Nuf Para finalizar o Shox Esse Round Vai ficando complicado Para ele Mas ele tem chance De vencer seu X2 Faz uma smoke Aqui na base E vai correndo em direção Ao BomSite A Vai dando olé Mas o Rappi está esperto demais Cara O Rappi estava esperto demais Estava preocupado Com exatamente as possibilidades E acertou O jogador na passagem Não deixou que ele chegasse Ao BomSite A Não deixou que plantasse a C4 O C9 vai ter que ir para o Echo agora É o Rappi Um dos jogadores mais elogiados do cenário Por ser extremamente inteligente Não deixou passar essa possibilidade Conseguiu garantir Agora o Cloud9 vai ter que vir para o round econômico Exatamente Pistolinha Nos 5 jogadores Aperta de 54 Só bloco Que o Xanguers fez Mas ele fez um Uma smoke e flash Vai tentar Surpreender os jogadores Aqui o choque Se pega o primeiro Já imaginando que era um Rappi Ele está com o MP9 Para fazer um dinheirinho bom E vai encontrar o Shulad sozinho Está jogando separado O C9 Acabou caindo Esse jogador O Invias também avançou Com um Rappi Para que vai finalizar O Escaduro E aí é só o Nuffin E o Xanguers Tentando tirar A água da pedra O Xanguers Vai conseguir encontrar Os Mids por ali por trás O Nuffin Tentou ajudar ele agora No meio do caminho Não deu muito certo O Xanguers com 3 de vida O Rappi sentou varado Para finalizar ele E garantir o terceiro ponto O Invias O Invias jogando De forma agressiva Em cima do Echo No áudio econômico Do adversário E às vezes É da chance É da sopa Para o azar Mas conseguiram garantir Sem maiores problemas O Leste do Ficazord Domínio meio Sendo efetuado Pelo C9 O Invias está só com o Shops Por aqui escondido Já vai chegar Para ajudar ele O NBK E eu não estou muito lembrado Como é que foi O confronto ontem Do Invias e C9 Mas sei que Só que o C9 Venceu a Cash Bom resultado Ontem 16 a 13 Para eles Conseguirem Garantir essa vaguinha Para as quartas de final Vencendo o Invias ontem O Escaduro Pescado pelo Rappi Erra o tiro de AWP No jogador Que estava passeando por ali O Rappi não Não vacilou Conseguiu trazer de volta Para o equipe dele O Smiths já busca Mais dois jogadores Acabam caindo agora Olha o Jordan Novamente Fazendo um bom jogo Consegue levar Os dois jogadores Vai se preocupar agora Com as costas Desceu do Duto O Rappi fazendo bastante barulho O Rappi vai querer atropelar E o que o Rappi está fazendo Eu não sei Agora faltou Aquela Que o Tzav acabou de falar Que é um jogador inteligente Faltou aqui o Porquinho Tentou ser cachorro louco Enquanto o NBK Vai abrindo Encontrou o Jordan E finaliza ele O NBK garantiu Mas O Rappi não foi muito inteligente Não Partiu Correndo para cima do Jordan Deu chance O Knopf não desperdiçou Mas não deu para garantir Mas ia trazendo de volta O jogador americano Nesse primeiro armado Da partida Agora mais um eco Do Cloud9 Chance do Invesa Emplacar o 5x1 O Chishima Escapou da flecha Levou o primeiro O jogador Leva o segundo Também por aqui pela frente Pela HS Para finalizar o terceiro Tentar buscar o quarto Só que não O Shroud Impossibilita de buscar Os quatro jogadores Que avançaram por aqui Mas faz uma boa flecha Leva o Shox Também Bom estrago Feito por ele Mas o round É do Invesa 5x1 Era apenas um eco do C9 Virar muito bem Armado Agora para este Segundo Armado do confronto O Cloud9 venceu No mapa de escolha Do Invesa Agora a gente está na cache No mapa de escolha Do Cloud9 Estão devendo o jogo ainda Vamos aí Para mais esse armado Escadura do AWP Duas AWPs Para o time CT Happy Shocks Teoricamente Cara Essa segunda Cache Vai ser bem mais complicado Para o C9 vencer Do que a primeira Que ontem era surpresa Invesa contra o C9 Apesar de ter se enfrentado Na semana passada O C9 Teve esse tempo Para poder mudar Um pouquinho E quando você perde um jogo Você sempre tem alguma coisa Para mudar Alguma coisa para ajeitar Quando você ganha O que você vai fazer? Você vai falar Valeu E não vai pensar Muito a ver Tem que arrumar Vai tentar repetir Vamos ver se o C9 Vai pensar alguma coisa Para mudar De ontem para hoje Por enquanto não Shangers Chega aqui pelo duto Vai contar os milhos Lá por trás Vai levantar Os jogadores Erra o tiro O Sean Deixa que ele sobreviva Gasta mais uma smoke A equipe CT Do Enviãs Força que os jogadores Avançam pela mesma região Que é a saída do miolo 3D Fica impossibilitado Em manutenção Mas vai acabar a smoke agora E vai tentar trabalhar Esse bom 7B Tem 3 jogadores Do Enviãs Por ali Levanta de novo O Smith Acaba escapando Do tiro do Sean Guedes Pela segunda vez E essa vez Ele deixou Um tiro na testa Conseguiu a finalização 20 segundos Faltando O final vai ter que Impor o ritmo de jogo Tentar entrar nesse bom De qualquer forma O Smith vai andando De um lado para o outro Vai levar o Shroud Era o primeiro jogador Que vir por ali Para o baixo E o Reto e o Shox Já conseguiram resolver A parada toda 6x1 Ponto do Enviãs Claudinei já veio Telegrafando a entrada Para o principal O site B Já eram 3, se não sei Para segurar Mesmo assim Claudinei tentou Melhor para o Enviãs Com certeza E agora o C9 Vai vir para o forçado Já perdeu muito round seguido Está ganhando aqueles 3.400 por round Agora Já está no máximo Que a Bura pode aumentar E olha a flash Muito bem feita Para o Rapp Que conseguiu se esconder Ganhou bastante tempo Mas não tinha ninguém Para ajudar ele Não tinha flash Pelo menos O Unicard não pensou Em fazer uma flash Para tentar ajudar o Rapp E acaba deixando O companheiro morrer por ali Perde O primeiro jogador No avanço Já a equipe do C9 Do Enviãs E o C9 Pode até buscar aquela arma O C9 Que é um excelente Da WP Está jogando só de TEC9 Nesse round E ele não foi buscar ela Mas não vai fazendo foto Até o momento Já conseguiu pescar Mais um kill O C9 O terceiro jogador Já é pescado O Enviãs Está com o Shox Dentro do Monsai E ele vai ter que fazer milagre Vai cortar o primeiro Passando por Endsmoke Já leva o Nuff Em cima dele Tem mais um jogador voando O C9 Consegue atropelar Recupera a WP Do Shox E vem se forçado Agora A equipe do C9 O C9 Teve facilidade Nesses rounds Viu Para efetuar as pescadas A equipe do Enviãs Facilitou Dando a cara Jogou muito Na confiança Acabou cedendo Nesse segundo round Mas Vem para mais O armário do Enviãs Vai chegar o Shox Viu pelo meio Vai dar a cara Para juntar o Jordan Ali por trás Não Já resolve dominar o Beco Eu estava assistindo Não Eu revi o jogo ontem Sabe Da Cage Contra O CLG E o que fez o country Naquele jogo Não é brincadeira Ele destruiu Aquela cache Em qualquer lugar Que ele parava Ele conseguia fazer Eliminações Vamos ver se vai ter Um jogador Do mesmo porte Do que ele Para fazer esse momento Contra o Nuffin Ele vai encontrar As costas do Shox Por ali Quase que ele tomou Um Dibre Porque o Shox Estava por ali Por baixo do Beco Acabou trocando de posição Mas o Nuffin Conseguiu encontrar As costas dele Vai tentar fugir de volta O NBK encontrou com ele Mas não conseguiu finalização E o Nuffin não voltou Ele passou produto Quebra ele Por aqui O NBK fica esperto Nessa região Quanto a entrada Vai acontecendo Para o bom site B O Kiyoshima E o Smith Vão tentar se segurar Como eles podem Vai se movimentar O Kiyoshima Leva o Freakazoid E vai aparecer agora o Smith Não conseguiu fazer essa parte Sobe só o Kiyoshima Vai ficando meio maluco Olhando de lado para o outro Vai ver que ajuda Buscando o Xanguess Só que o Rappi Não vai prejudar Tem mais Olha o Kiyoshima Alinhou Dois Tem isso Três kills Muito rápidos do kill E ele no fundo do bomb Consegue salvar O Enviance Parecia meio Estabanado o jogador Mas ele conseguiu Se virar muito bem Ele levou um pouco de sorte Também Conseguiu enfileirar Dois ali O AWP Que ia atropelando Dele no bomb site E pegou o cara lá atrás No xadrez Nessa linha do duto Pescado Já o escadouro O Xanguess Buscou a AWP Para tentar trazer de volta O Smith Tirou a cara Vai fazer uma HE Para ali O Kiyoshima Smoke para tirar O Xanguess Da região Vai estabelado Mas não avançou com ela Podia ter sido muito boa Esse avanço Com essa flash Tinha uma smoke No lado direito E o Joguess Ficariam cegos Para essa flash Com certeza Mas não utilizou Ela muito bem Choca isso aqui pela frente Talvez vai solar Mais uma segunda Flash Passou direto Sem flash Sem nada Conseguiu atropelar o Xanguess Consegue dominar O Miolo O Enviance Por enquanto vai Com bastante tranquilidade Vencendo Esse mapa O Fricazoid Feche dele aqui na B Vamos tentar passar Pelo bom site O Unaf Buscou a AWP Agora Vamos ver se ele consegue pescar Como que o Smith Escapou desse tiro Eu não sei Talvez ele agachando Ali Passou por cima Da cabeça dele Mas Escapo do tiro Pescado pelo Fricazoid Cai Um jogador do Enviance Fica então 3 contra 2 E isso Espalha mais o Enviance No mapa O Fricazoid E o Nothing Podem trabalhar Tanto para o Bom Site A Quanto para o Bom Site B Então o Enviance Fica Em posições Bastante diferentes Só que com 20 segundos Vai ter que acelerar O passo do Bom Site A O DK já Escuta isso Já avisa para os seus companheiros E vai ter A oportunidade de surpreender Para o posicionamento Belo HS Vai levar o Fricazoid E o Teochima Já chegou para levar O Nothing Então Tudo sobre controle 8 a 2 A equipe americana Vai ter que vir Para mais roda econômico Partida pausada O 29 que usou bastante Durante esse campeonato Ontem e hoje Usando bastante Esses pauses Para conversar Coisa que eu acho Que faltou Para a equipe brasileira Ontem principalmente O Cutler Jogou muito Mas A gente abriu 7 a 1 E depois Tomou um 15 a 2 Do Do CLG Eu acho que Nesse meio tempo Aí faltou Realmente Dar uma parada Na partida Para conversar O que estava acontecendo Curioso que nos povos Eles falaram o seguinte Eles falaram Se tiver alguma coisa Errada A gente pausa o jogo E conversa Eles falaram isso Nos povos Mas durante a partida Mesmo Acabaram esquecendo Mas Acontece Eles não estão Acostumados com essa Com a pausa tática Não é uma coisa Normal Está sendo mais comum Hoje em dia Inclusive Eu perguntei para o Bit Sobre isso Ele falou que Alguns campeonatos Até permitiam Quando ele jogava Profissionalmente Mas eles Os brasileiros Normalmente esqueciam De fazer essa pausa Vai sendo a mesma coisa Por aqui O que a gente pode falar Cara O que a gente pode falar O jogo da Cage Começa depois Do confronto do Enviante Eu não sei se por acaso Se não vai vencer O segundo mapa Se vai ser adiantado O jogo ou não Mas se não for adiantado Vai ser só as duas e meia O confronto do Enviante Contra o Fnatic Né Nossa Oportunidade de revanche Daquela Clutch Con Onde a Cage Saiu na frente Vencendo a Mirage Do Fnatic Mas acabou perdendo Acho que foi inferno E depois perdeu 16x0 no Overpass Ou 16x1 Será Foi um resultado bastante Grande Pro Fnatic A equipe brasileira Que surpreendeu ontem O Team Solo Mid A vitória fantástica Da equipe brasileira Pra deixar todo mundo orgulhoso Mas acabou perdendo Uma chance de ouro Né De garantir um top 4 Enfrentando o Série G Hoje vai ter mais uma chance Pra isso Conto o Fnatic É O problema é que Se eles tivessem conseguido Vencer o Série G Eles estariam nessa parte Da tabela Onde tem o Enviante E o C9 Olha Olha onde me cai O Schengers Se a gente vencesse ontem Além de eles estarem Nessa semifinal Eles estariam nessa tabela Que seria bem mais simples Pra eles Do que Se eles vencerem Do Fnatic Eles vão ter pela frente O Virtus Pro E aí depois Chega na grande final Pra enfrentar um dos 3 times Que a gente Tem que acompanhar ainda Então Haja coração Não falo mais nada Round armado Agora Nessa partida O Esquerdo Não vai de dar o P Teve só dinheiro Pra comprar uma Galil Essa do time Tá de AK Quanto o Rapp E os Mists Repetindo Dos dar o P Com Os Mists de W Antes tava o Shox Utilizando ela As vezes estão revezando Bastante O Shox pegando Às vezes Mas enfim Frasóide tomou os tiros Varados pela portinha O NBK conseguiu Dar 40 50 E o 9 de dano Precisando do jogador Mas toma de volta Agora Do nothing A C4 pode ser pontada Pelo Schengers Ele vai pontar ela Escondida Pra garantir Que o punch vai acontecer Mas tu vai rolando Trocações por aqui Já consegue Mais eliminações De jogadores do enviante Fica 3 contra 3 Na jogada C9 Se esconde Todo mundo Pra dentro do bomba Cara Tá muito mal posicionada A equipe do C9 O Enviante Tem domínio agora Do redor Mas olha o que acontece Fica só E o Shox Pescar O Smith está sozinho Tentando se virar Encontrou o cara Fugindo dele É um contra um Clicou E vai defilando direto Vai vencer o round Fica só De não acredito Que ele defilando Olha só Ele não tava Na tela do cara Mas deve ter faltado Um segundo Ou menos Do que isso Menos Menos Faltou Não faltou nada Pra falar a verdade Tava naquele último pixel Já Savão Tava no último No último milésimo O Frickazoid Conseguiu salvar A gente não vai conseguir ver No replay Tá um pouco atrasado O replay aqui O round já tá em andamento Mas salva O C9 Agora o Frickazoid Novamente Mandando bem Ele que jogou bem demais No Dust2 Precisa dele na cash Também A equipe O Scaduro consegue pescar O NBK Lá pelo Monsatia O Rapp tá cravado De dar o pé aqui Esperando Aparecer um jogador Por cima dele E ele faz um espeto Quase finaliza os dois Consegue levar o Xanguas Também na jogada Em cima dele Agora vai vir Um jogador Pra finalizá-lo Mas no Rapp Conseguiu levar o cara Da portinha de metal Ainda antes de cair Leva três jogadores Esse round Deixa o Scaduro Com dois de vida Mas vai ser quatro Atreportado O Scaduro com dois de vida Pesca o Smith Fica sozinho agora O Kyoshima Pra jogar esse round Vai tentar se movimentar Escapa da flash Finaliza o Scaduro Mas não Antes de tomar um tiro Fica com 22 de vida É 28 contra 22 Smoke do Shroud Vai impedir a passagem dele Pelo lado direito Ele vai dominando o Bob E o Shroud dá a cara Melhor pro Kyoshima Vai dar tempo De ir pra fazer C4 mesmo sem defuse E o ponto Será Do Enviance É pena Notícia terrível Pra equipe americana Vencei um round Perdiu uma sequência O Sean Gary O Scaduro Eles não vão ter dinheiro Aliás Ninguém vai ter dinheiro Não vai dar pra Vamos ver qual vai ser a opção Da equipe americana Sistema financeiro Abalado 10 a 3 Pro Enviance Parece que vai rolar Um round econômico Pro último round Desse primeiro round Fidão O C9 vai vindo Com um terceiro antigo No Shroud O Molotov já tira Ele de posição E aí vai chegando Agora mais perto Do bonsitear A equipe do C9 O Shroud vai querer Fazer o papel Do Coixinha por aqui Contra o NBK Mais do que o Coixinha Ele conseguiu pegar o primeiro E tem grande chance De levar o segundo O jogador também E o C9 acelera O passo onde Tá abandonado O Bob Chegou o Ré Pra ajudar o companheiro Do meio Fica dentro das quatro Gosto do Shroud Mas ele não aproveita Essa oportunidade de ouro Porém Ganhou tempo suficiente Pra equipe dele Plantar a C4 Poder vencer Esse round eco Mas agora O Xanguilas Perdeu a cabeça Pro Kiyoshima Vai chegando A equipe do Enviance Pra dentro do Spongebob site Vai avançando Por dentro da smoke O Shroud trocou Entre posição O Shroud O Shroud Levou um Leva o segundo O Shroud também Vai ganhando O round O C9 Sobra só o Rapp Consegue pegar o kill Pra cima do Duff no fogo Os minutes Depois de ter morrido O Rapp Tá sem defuso kit Chegou O C9 Vai avançar O Fricazote Por cima dele Vai finalizar esse Clicou de novo Mas Não tem opção O Shroud aparece Já garante O round 10 a 4 O Shroud Ganha esse round Fazendo movimentação Lá no meio Pezinho Milagroso 10 a 4 Mais um posicionamento Estranho da Enviance Mais uma vez Abidicando O bomb site A Marcando de forma Recuada Dando chance Pro Kiyoshima Ainda dominar Só que Dessa vez Eles não conseguiram Fazer o retake O Chaco Se saia correndo Que nem um louco Por aqui Possível sobreviver Aos tiros do Fricazote E recuperar a visão E pescar o jogador Envia-se Força daça Nesse pontinho A gente vai saber Se vai acabar 11 a 4 Ou 10 a 5 O Shroud Vai utilizando o smoke Pra tentar marotar Marcando os descidos Do Duto Vai acabar o smoke Agora ele vai avançando E o Shroud Eles parou de mirar Pode ser que conseguiu surpreender Conseguiu a eliminação Que o Shimi sai Um vida Fica 3 contra 3 agora O Nuffin E os Caduro Estão tentando trabalhar Por esse meio O Shroud Estar por ali por cima Marcando um avanço Avanço que o Enviaz Não vai Fazendo no momento O Rappi deu a cara Do meio pegar a informação O Enviaz Deu a cara Pelo bom site E acaba perdendo ela Na hora que ele voltou O Rappi Vai ficar resmocado Que ela bate Você tem procura Pescada Na passagem O jogador O Nuffin Tomou os tiros Por dentro da Smoke Mas esse 4 será plantado Não há o que fazer Pra evitar O Enviaz Vai ter que trabalhar Esse 2 contra 3 O Kiyoshima pegou Uma K-47 Vai tentar avançar Pra esse bom site Presta lá por trás Molotov Pra acabar com a vida Do Nuffin Jogou o Molotov Lá pro canto O Jordan é forçado Dá um passinho pro lado Mas não tem ninguém Marcando a saída dele Do fundo do bomb Do escanteio Vai pegar Olha o Kiyoshima Pega 1 Pega 2 E não consegue finalizar O Shroud Shroud se esconde Vai jogar uma granada Pra dentro do bom site C4 tá apontado pra ele Tá com 9 de vida O Rappi tá sem defuse Clicou na C4 Vai aparecer O Shroud Vai conseguir pegar o kill O Rappi Mas já não dá mais tempo É ponto do C9 10 a 5 Ainda sai no lucro O C9 Em dias podia ter garantido O famoso spanko Nesse primeiro half Então com 5 pontos Porque a americana Ainda sai no lucro Na minha opinião Foram arrancando Um pontinho Atrás de pontinho Ali o C9 Era pra ter sido Uma metade Bem melhor pro enviança Eu diria Como é que foram Os andamentos Desses sounds aqui Foi 3,2 2 4 4,1 Foi bastante Complicado Essa partida Mas eu envia Era pra estar Com um resultado maior Se não fosse Aquele eco perdido Bem maior Inclusive Bom E aí Vamos agora Pra segunda metade E o C9 Está no lado vantajoso Pode estar perdendo Em número de rounds Mas está no lado mais fácil Principalmente No cenário Europeu Norte-americano Em terras da América do Norte As equipes de TR Conseguem levar Maior sucesso Mas Por enquanto E a equipe americana Venceu todos os pistols Até agora É verdade Venceu os 3 pistols Até agora Perdeu Dois anti-ecos Mas Enfim Molotov do Frickazog No meio do caminho O choque está muito Saiu com a flecha Do próprio companheiro Mas passa direto Ali os jogadores Vai rolar mais uma flecha Vai querer aparecer o Frickazog De um lado para o outro O NBK já conseguiu a finalização O C4 consegue segurar Nas costas do Rapp E a C4 ainda não foi plantada Enfim Olha que bala Dos C4 Para finalizar Os Miffs Na empinadeira Levou o choque Esse 4 Drupata não tem mais Mão que para dar cobertura O Kyoshima Vai aparecer O NBK vai ser eliminado Conseguiu Buscar ele Antes de cair 4 kills Para o C4 Vai vencido Mais um round pistol C9 É só o Kyoshima Tentando salvar Vai aparecer Um jogador de cada lado Tentando se movimentar Aqui o kill Esconde agora Vai dar a cara Pela esquerda Escapou da flecha Vai procurando O Xanguera está sozinho Para o lado esquerdo O Xanguera está para o lado direito Mas estão jogando separados Os jogadores do C9 Pode dar espaço Para o Kyoshima ganhar Esse round Ele pegou o C4 E dá no pé Lá se vai O Kyoshima Vai poder plantar o C4 No bom site B Sem problemas E garante o armado Pelo menos do enviante No próximo round Acho que quebrou O Duto Vai chegando para lá A equipe do C9 Vai acelerando o passe Pode tentar impedir O Pante Esse quadro Ele plantou aberto Para caramba Ele conseguiu Plantar e conseguiu E fugir Não consegue fugir Já foi encontrado E agora complicou Vai vir o Shroud Vai vir o Xanguera E eles conseguiram Já finalizar o round Garantem O sexto ponto Do C9 Na partida Garantem O quarto piso Deuze no confronto 10x6 É 4 kills Fiscadudo Jogou muito Nesse pistol round Para garantir Para a equipe americana Quarto pistol Vencido Nesses dois mapas Forçado Apesar do plant Eles não estão querendo Ficar atrás As equipes europeias Acho um Um absurdo Estar perdendo Para os norte-americanos A gente já viu Muitos forçados europeus Gplay fazendo escola Em BK Faz uma flash Por ali Para empurrar O jogador do C9 Para fora do meio É domino Meião Ou enviose Já Mas eles não sabem disso Enquanto isso Preparo uma entrada Para um site B E a equipe francesa Lá vem O enviose Para esse bombe Vai entrar Onde tem 3 jogadores Do C9 Onde eles estão melhores posicionados Só que o C9 Está sendo ansioso Acabei de perceber Que eles estão Com 2 MP7 E 1 MP9 E podem ser surpreendidos O Nuffin que está com uma fama Já toma bastante dano E vai ter que se virar Como pode A equipe do C9 Vai por cima O jogador fazer uma flash Deu a cara O Xanguess não viu ninguém Agora o Nuffin deu a cara também Ele já é eliminado O Xanguess busca 1 Busca 2 Busca 3 jogadores Até o escaduro Pegou o primeiro deles Leva o segundo E aí É só o Rappi agora Tentando descer o duto Consegue fazer A MP7 clicar Funciona Pronto do C9 O Xanguess Jogador de segurança Ali no Monsite Mas Cadudo Mais uma vez Aparece Salvando ali 3 kills Para ele E isso Arrasador Do WP Americano Para garantir Agora vai pagar o preço Vai ter que fazer O round econômico Na teoria Round fácil Prode 9 Olha o avanço Do Fricazord Deu uma voadeira Por cima dos mil O Mivis Vai tentar encontrar O Shox Agora pegou ele Com o grado na mão Mas Foi o resultado De conseguir escapar Tempo suficiente Para voltar Depois armado Já finaliza Mais um O Rappi Apesar de ter Mais 10 disparos Para fazer Ele resolveu Puxar a USP Para enfrentar o Rappi O Rappi O Rappi Ali pela B O NBK Olha o Rappi Do NBK Não vai dando muito certo Senão vai conseguindo garantir Oitavo ponto E ficar E ficar a 8 pontos Das semifinais A 8 pontos De ter uma equipe Da América do Norte Na grande final Do campeonato Também Flash Na cara do NBK Ele vai encontrar O Shrodi Pulando por ele Por trás Vai procurando Um espaço Pescar ele Enquanto o Fikazord Vai aparecer Na tela do NBK Já caiu O Rappi Continua pela portinha Com 2 de vidro Esperou o Fikazord Aparecer Escapa dos tiros Mas agora volta Para ser eliminado O Xangueras Acaba levando O NBK E round Novamente Do C9 É tranquilo Para eles Esse anti-eco Com recursos Agora eles vão Trocar né Tem isso aqui Estroque essas Arminhas toscas Por arminhas Melhores Agora armado Do NBK Olha a decisão Do Shrodi Tem Tem um P9 Nada interessante Para esse tipo de round O oponente De colete Pode surpreender Agora Mas olha o que é fazendo A equipe do C9 Eles avançaram Bom sitear Na portinha De metal E conseguiram Pescar Com aquela P90 Do Fikazord Já o Rappi Da esse Na cara Do Shoxi Resolve Recuar Já o jogador Do Envias Vem cá Vai passando Aqui Em direção Esse meia O escaduro Consegue Buscar ele E consegue Recuar Com mais vantagem Do C9 Vai chegando Ao nono ponto Vai colocando O Envias Em mais um eco Se ele não plantar Na C4 Grande chance De vencer Esse confronto O C9 O C9 O Choxi Vai chegando Ali Pelo meio E ele acaba Acertando O CHS Para finalizar O Shroud Mas o Fikazord Estava em boa Posição Para levar Mais um Mas não esperava Que Yoshima Estar nas costas Dele ainda O Choxi Entra no bom Ponto Esse 4 3 contra 2 Agora Melhor Para a equipe Do C9 Porém O tempo Está correndo Contra eles Yoshima Preocupado Com o jogador Avançando Para a equipe Deira Encontrou Os canudos Por trás Vai dando Muito 1 de vida Os caras Vai sobrevindo Com pouquíssimo Arapê O Changers E o Nothing Pegaram os kills E vence O round Esse 9 Belo retake 10 a 9 É bom retake 1 vindo pelas costas Acabou garantindo Pegando O jogador francês De lado Claudinari vence Esse armado Vai encostando No placar E elas vai poder Repetir O armado Porque plantou C4 Claudinari Está gostando Muito Desse Ralf O BK Soltando Dois times Para ir De smoke E não fez Eco não Eles plantaram C4 E veio Para o armado Molotov Do Shroud Ali por cima Do meião E o Envias Fazendo Um estilo De jogo Bastante passivo Né Normalmente Se as equipes europeias Que impõem O ritmo de jogo Para cima Das norte-americanas Puxando Só que Nos últimos Dois dias De Série Cé Não foi bem assim Os europeus Estão aprendendo A respeitar Rola uma smoke Para segurar a passagem Da B O Escaduro O Shroud Vai se movimentando No duto O NBK Pode ter visto ele Não Está cravado Do lado direito Pelo jeito Não sabe Que o Shroud Não tem certeza Que o Shroud Está dentro Do duto Ele tem uma ideia Que ele pode Estar por ali Quando o Shroud Dá a cara E consegue Acertar o estilo Do Shox E consegue Levar o NBK Sai na frente O C9 Boa movimentação Do Shroud E boa eliminação Agora o Escaduro Marcando Dentro do bom E o frete Estabilado Do Shroud Para ele dar a cara Mas ele fica escondido Ainda O próprio Shroud Avançou E consegue Pescar mais um Só que ele deixou O Escaduro sozinho O Escaduro pegou O primeiro jogador Escapou dos tiros Do Kyoshima Mas o Kyoshima Volta para finalizar C4 plantada Ali aberta Para o região Biniolo O Kyoshima Já levou O Cardo Duto Que bala Para cima do Nuff E 4 kills Para ele Nesse round Vai acabando Com a brincadeira Só o Freakazoid C4 plantada aberta O Freakazoid Pode passar para o Bob Encontrou o Kyoshima O Kyoshima Tentou fazer o Nade Não conseguiu Vai deixar o Smith No 1 contra 1 O Freakazoid Tem grande chance De ganhar esse round ainda Está com uma USP Em suas mãos O Smith com um Tec 9 Vai tomando mais tiro Vai finalizando Garante o round O Freakazoid 10 a 10 Entrega o Kyoshima Entrega o Kyoshima É, na verdade Foi o Smith, né Não Foi o Kyoshima O Kyoshima Ele tentou dar a cara Tentou dar a cara Pelo Duto Ele já tinha malvado o 4 Ele queria pegar o Ace Para ele Tentou toda a cara E acabou vacilando Se ele ficasse escondido Ia ser muito mais complicado Do Freakazoid Entrando nesse bomb Se eu estava plantada Para ele Ele entregou Não, o Smith Ficou em péssima situação É aí Conseguiu mais um ponto Mais uma vez O Freakazoid Jogando muito bem O Shroud O Shangherza Conseguiu em kills Avançando Porém Saíram com Pouca vida O jogador de C9 Casual já levou Os Smiths também Lá pelo meião O Envias Está se perdendo No confronto HE no pé do NBK Tentar pescar na B Enquanto o Rapp Tem que buscar C4 Está na visão Dos CTs Vai fazer uma smoke Ali pra frente Teve mais uma smoke Ganhar de presente Dos deuses Uma smoke no chão Enquanto o NBK Preocupado Com o avanço Por dentro do Doutor Não veio ninguém Por ali ainda O Rapp Está chegando Aqui pelo meio E olha Onde já está O Shangherz Um 8 de vida Vai avançando Porém o Rapp E o NBK Não vão estar Na mira dele Mas ele já garante Pra equipe Que não vai estar Indo pra bom site A equipe do NPS O NBK Perde a cabeça Pro Shroud E aí fica o Rapp Novamente Tudo nas mãos dele 1 contra 4 E a virada Do C9 É real Sabe 11 a 10 É Perdeu uma chance De ouro ali No armado O Shima Ele entregou O X1 Mas foi uma situação Que ele construiu Então Então sei lá Pra mim foi mais Vacilo do Smith O Smith Ficou Jogando muito Tinha que jogar De forma muito segura Tinha que ter partido Logo pra eliminação Ele teria mais chances Mas enfim Perdeu a chance Em vias O Claudinani vai aproveitando E sei lá Eu acho que a equipe Francesa partiu Pro desespero O forçado deles Ah mas é aquele Forçado calculado Aquele forçado econômico É o forçado calculado Aqui que eles podem Comprar no próximo round Ainda Perdendo esse Sem maiores problemas O Shroud Dentro do Duto Vai da cara Contra o NBK Na borda do Smoke Pegou o primeiro Pegou o segundo O Nuff já levou O Kiyoshima por ali também Enquanto Um bom site Vai chegando o Smith Vai tripelar Não Foi eliminado Pelo Skaduro Segura ali No ciladeira E o Xander Sentado no bombe 12x10 Isso é 9 Muito bem Pra sair com a vitória Nesse confronto 12x10 Deixa eu ver Chegou a estar 9x2 Pro Enviance 10x3 Partida que o Enviance Vai deixando escapar Em bidão Que volta do Cloud9 É rapaz Os Smith Vem aqui Pescar O bom site A C9 Vai Surpreendendo Muita gente Novamente Ontem Ontem era MD1 Tudo bem Tem chance Da pior equipe Passar Qualquer equipe Pode vencer Um MD1 Do outro Mas MD3 O bicho é mais Mais complicado Isso acontecer Molotov Do Xanguens Pra segurar O avanço do Duto Mas não tem ninguém O Schrode Tá com o domínio Nessa região Não precisava ter gastado Dessa Molotov Em vão De um CT Quanto quebrou o Duto O Schrode Pra descer Vai cegar muito O Keishima Mas ele não abriu Os fintes Pra pescar Eles com os cegos Conseguiu levar o primeiro Já tinha recuperado a visão Keishima Atrás de volta 4x4 Tem Molotov Pra tirar Algum possível Jogador escondido Ali Pela posição Íntima de Rapp Gasta uma smoke No meio do caminho E os cegos Podem recuar Avião enviados Pro bom site B Já tá definido Smoke pra baixo Ali o NBK O Xanguens Novamente sentado Dessa vez Em outra caixa E dessa vez Foi atropelado Pelo Schrode O Nuff No meio desse smoke Consegue encontrar O Schrode E era o C4 Ganha mais um tempo Importante Com a equipe dele O NBK Puxa o C4 na mão E vai tentar Entrar no bolo Acaba sendo surpreendido Mas tá com a arma Na mão de volta O Ficazord Veio por cima Conseguiu também Segurar mais um pouco Olha a HE Dois de vida Sobrevive Que eu achei Mas a HE Por muito pouco Cara Se tivesse pego Esse kill da HE Tinha vencido o round O jogador do C9 Mas por ter sobrevido O jogador do Inviance Deu tranquilidade Ainda 12x11 Teria pouquíssimo tempo Pra trabalhar Detalhe Isso O Cadudo Não conseguiu garantir Esse 1x2 O NBK Finalmente consegue Esse ponto Depois de 7x1 Nesse round Estão emplacando A equipe do C9 Que é um pouco preocupante Qual a posição que eles ficam Entre 5 e 6 Entre 5 e 6 Entre 6 e 6 Mas quem vencer Esse confronto Vai conseguir garantir 25 mil dólares Então duplica A premiação Vencendo esse jogo O choque Você vai dar a cara Pelo meio Passa pulando Por aqui Meio de galpão Smoke Flash HE Vai chamar a atenção Do bom site A equipe do Inviance Mas tem pouco Interesse de fazer isso Apenas um fake Vai tentar atropelar O B O Xanguero Está escondido Em 3D Está escutando a movimentação Vai encontrar No BK de lado Já finaliza o primeiro Já solta Alguns tiros Por cima do Kiyoshima Na verdade Ele tentou acertar Não acertou Vai encontrar agora Os golpes na passagem O Shroud Procurando o HS Não teve sucesso O Xanguero Vai dando trabalho Para os jogadores avançarem Enquanto o Kiyoshima Comeu Abacetei Levou os cabelos lá por trás Leva também o cara de cima Vai vindo Mas chegou o Nuff Pelo duro Xerifão Que salvando a pátria É um contra um Pegou a C4 O Kiyoshima Vai ter que plantar De qualquer forma O Nuff já pode avançar E pegar uma posição boa Para ele Vai atropelar Acertou um BEL de HS E garante O round O C9 13 a 11 Mas Bem o Noff Para garantir Ganhou espaço Ali Sabia né Que o Kiyo Ia ter que plantar C4 Não tinha tempo Para isso Inclusive Clicou no limite Ali o Kiyoshima O Kiyoshima O Kiyoshima Com o backup rápido Consegue garantir O 13º ponto Jogar aquele balde de água Congelando na cabeça Do Envias Venceu o round Perdeu na sequência Vai ter que fazer Round econômico O Bidão Caminho aberto Para o Kiyo Alcançar o 14º ponto Exatamente O Envias Não vai tentar forçar Esse round Rolou uma flecha Que segou bastante Smith Mas também Segou bastante O jogador do C9 Podia ter saído Na frente A equipe norte-americana BK Acaba caindo Agora nas mãos Do Nuff Kiyoshima Chegando por aqui Pelo meio Já escapou O tiro do Fricazoid Mas O round Já está muito bem Caminhado para o C9 Vai fechando Esse confronto Vai chegando No 14º round Agora E olha só O Kiyo Deu um olé Aqui no Xanguera Conseguiu surpreender O jogador Que tentou Sair ruxando Aqui na B Sai encontrar No 4x1 E vai procurar Mais alguns piscados Vai encontrar O primeiro jogador Aqui na frente O Shroud Conseguiu Passar vários tiros E finaliza O jogador É confirmado 14x11 Kiyo Kiyo Vai ficando Numa situação Muito boa Repito Que Que comeback Que virada De partida Da equipe americana Agora Enviance Vem na seriedade Força total Para eles Duas WPs Happy Smiths Exatamente Eles fizeram um eco Para poder vir Muito bem armado Que o Kiyo Vai avançar Agora o Frikazaj Novamente Dessa vez ele ficou De costas Para a flecha Para não ficar cego O Nuffin Revançou sozinho Pela metal Está bastante confiante O C9 Neste momento Dando a cara Para os vários lados Não vai dando muito certo Por enquanto Mas eles conseguiram Sair com Um vídeo De 5 jogadores O Nuffin Conseguiu dominar O bom site De volta Mas olha De tal Shox Marotou Marotou Passou aqui Para Caixa na direita Vai aparecer o Nuffin Por cima dele Nuffin está com o granada Na mão Jogou o granada Ali o Shoxin Sobe por um pouquinho Encontrou o jogador E leva vantagem Para a equipe do Enviance Flash primeira Acabou meio errado Vai fazer uma segunda Flash para poder recuar E consegue fazer Esse recuo também Com sucesso Enquanto lá no meio Entrava o NBK Pesca Mais um jogador Vai vencer no round O Enviance Procura segurar O escaduro lá por trás Do bomb E o escaduro vai ser atropelado Na direita dele Já tem o jogador Atropelando O Smith Deu a volta Conseguiu pegar E agora O Shangeres E o Shroud Shroud Vai levando O Kiyoshima As quatro pontas Estão abertas Diminuindo Mais a chance Dos dois jogadores O Shangeres Está lá na base Deu a volta ao mundo E por ser nosso Seria interessante Tirar essas armas Quanto mais armas Tirar seria interessante Mas o round Já não é mais Vencível O Cloud9 Apesar de estar fazendo Excelente half 9x1 nesse half Eles Já estão Tendo o sistema financeiro Abalado Vamos ver Capaz que com essa coach Do Shangeres Torne impossível O armado Sem ela Já ficaria muito difícil Vamos ver qual vai ser a opção Da equipe americana Eles vão comprar Vão comprar O Envias Venceu o round passado Com certeza Vire armado para esse Muito bem armado Agora melhor do que No round anterior Que tem colete Nos dois E dar o peso E conseguiram juntar Uma boa graninha Também para Um possível Match point Se o Shroud Vencer esse round Olha o Noof Aqui por dentro Vai encontrar Os Meios Consegue surpreender O jogador Com um avanço Olha o John Buscando o entry frag Para a equipe dele Vai recuar agora Encontrou o Nivekara Meio de caminho O Nivekara não esperava O posicionamento dele Mas agora já sabe Onde está o jogador Se vier uma molotov Se vier em Hes Vai finalizando O Nothing Não precisou O Nothing deu a cara Percebeu que não estava A vida dele Os dias dele estavam contados Ele ia ser eliminado De uma forma ou de outra Tentou Morrer Matando Enquanto o Kyoshima Já encontrou Os jogadores que vinham Passando o pezinho No duto Mas não conseguem Fazer muito estranho Ou consegue Agora sim Segura o Shroud O Nivekara e o Kyoshima E finalizam ele Passagem para o bonsite B Vai acontecendo O Kyoshima Procura um varado Não tem ninguém Para ele por trás O Fricazord agora Sozinho no bonsite B Vai tentar se virar Como pode Pelo HS O Shroud chegou Para ajudar ele Sobra só O Rappi na jogada É um jogador Do Enviance Contra dois do C9 Para tentar garantir Esse décimo terceiro ponto Do Enviance Escapa Volta na mira Do Fricazord Que finaliza mais um 15 a 12 Match point C9 É rapaz Fricazord apareceu bem Mais uma vez Para garantir Esse ponto Décimo quinto ponto Do Cloud9 Enviance Vem para tudo ou nada Em momento de desespero Da equipe francesa Gasta tudo que pode Não tentando dinheiro Chance muito boa Do Cloud9 Finalizar a partida Agora Escaiador avançado Pelo Galpão Que pescada Pesquisa do Choque Se sai na frente já A equipe do C9 Muito bem Escaiador Contra o PES Já a vida Dos Xanguers Lá pela B Tentou avançar demais Não deu certo Escaiador está marcando Um avanço Do NBK Não passou na tela dele Mas vai passar E foi pescado Dois fios Fricadurou nesse round Chega o 26 Essa só vai perdendo A partida Para os 32 quilos Do Kyoshima Mas os 32 quilos Do Kyoshima Não vão ser suficientes Para sair com a vitória A equipe do Enviance O Rappi conseguiu pegar O Rappi conseguiu pegar Aquela K47 Do NBK E vai recuar O C9 vai conseguindo Fazer história Aqui Derrubando o Enviance Acho que seria a segunda vez Se eu não me engano Na história do Enviance Que eles vão saindo Antes de uma Semifinal pelo menos No campeonato Na fase de grupos Ou quarta de final Eles só saíram Acho que uma vez Na história do time Pouco aqui no meio O Smith vai fazer Uma flash Vai entrar Na ligação Mas o Shroud Estava bem impulsionado Já levou mais um O Smith que fez Uma loucura Fez uma loucura Brincou Com a vida E perdeu O Rappi vai chegando Agora pelo meio O Escadur está de lado Para ele O Rappi não olhou O Rappi vai tentar Enfrentar o Shotiko Sem pegar ele Mas o Escadur se vira E busca essa eliminação O Tio Shima Entra no bom site Marotou Para cima dele O Nothing E garante O Ráudio C9 16 a 12 Dois mapas a zero Eles que avançam Para a semifinal Vai ter Cloud9 Contra a Série G amanhã E isso garante Uma equipe Da América do Norte Disputando A grande final Da competição É se ontem As equipes americanas Já se consagraram Nas MD1 Agora sim Na MD3 Não tem o que falar Não tem o que chorar Os europeus Vitória Belíssima Vitória do Cloud9 Lembrando que O Enviance Não vive um mau momento Ele foi campeão Da Gefinity No final de semana Passado Que a gente acompanhou Nas transmissões Da Games Academy Então Vitória O peso Da equipe do Cloud9 Já para garantir Duas equipes americanas No top 4 Eu acho que eles estão Vivendo um mau momento Apesar da vitória No jogo passado Eles não fizeram Mas Como assim Um mau momento É uma das Quatro melhores Equipes do mundo Sem dúvida Pode ser Não Eu não acho Quatro de mundo Eu já não acho mais Quatro de mundo Eu não acho mais Eu já acho que O NAV Também está por ali Na Europa Acho que nem Agora na região europeia O Enviance Está entre os top 4 Sabe Ah mas mesmo assim Mesmo assim Com certeza O Cloud9 Chegou como azarão Ah com certeza Isso não tenho dúvida Isso não tenho dúvida O Enviance É uma excelente equipe Com certeza Tier 1 Dos melhores do mundo Mas O Cloud9 Brigou de igual Para igual com eles E terá a semifinal Agora contra uma equipe Que ele sabe muito bem Como é que joga Que é o CLG Com certeza É uma vitória Para Para reafirmar O crescimento Do cenário Americano Perante Os europeus Todo mundo botava A Europa Assim Fazia aquela brincadeira Europa Abismo Américas Agora já não é mais assim Essa vitória Já Já dá Uma igualada Nas coisas A galera vai respeitar Muito mais O cenário americano A partir de agora Com certeza Com certeza Parabéns C9 Consegue chegar até Semifinal Garante 25 mil dólares O Enviance Já vai para casa Com 2.500 Próximo confronto Cade Stars Enfrentando É O Fnatic Tem um detalhe Tem um detalhe O C9 Vai enfrentar agora O CLG Então não só Garantiu o top 4 As equipes americanas Mas garantiu também O top 2 Fantástico E a Cade Tem a oportunidade De fazer Uma final Das equipes da América Se a Cade Vencer do Fnatic Vencer do Virtus Pro Teremos Confronto A Cade Stars Teremos O Confronto A Cade Stars Contra O C9 E o CLG Seria interessantíssimo A gente tem um final Norte-americano Ia ser Completamente Surpreendente Mas é isso aí Agora É Tchau Tchau